E aí pessoal, Rick na área Hoje nós estamos em outro ambiente Hoje nós mudamos o cenário Porque nós vamos destruir algo Ainda Maior Que vai dar uma explosão maior E não façam Isso em casa Saiu o vídeo ontem, semana passada Vídeo de destruição também Você que ainda não viu o vídeo Veja o vídeo da semana passada De ontem Se inscreva no canal, deixe seu like Deixe seu comentário Pra gente saber se você está gostando do vídeo O que mais nós devemos destruir aqui E hoje nós vamos destruir Nada mais, nada menos do que um Giz de cera Opa, giz de cera Peguei o objeto errado Um lápis de colorir Opa Ainda é o objeto errado Hoje nada mais, nada menos Primeiro nós vamos destruir uma Bateria de celular Repetindo Não façam isso em casa Primeiro nós vamos destruir O giz de cera Ainda é o que mais Ainda é o que mais Olha aí o que sobrou do giro de cera, ele derreteu inteirinho. Agora nós vamos destruir um lato, o efeito do fogo fica muito legal. Vamos lá. E olha aí o que sobrou do lápis. Eu vou acender aqui e vou sair correndo porque isso pode explorar. E aí 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 E aí